E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais uma gameplay no Pokémon TCG Online com as cartas da Fusão de Destinos, Fates Collide, os novos decks que surgiram aí com esse set que a gente estava um pouquinho atrasado aqui no canal. Hoje eu vou trazer uma decklist que quem passou pra mim foi o Diego Fernandes. Diego, muito obrigado aí, valeu demais pela decklist. A gente vai testar agora que é bastante interessante a decklist de Omastar Break. Poxa Tio Sam, tem deck de Omastar Break? Cara, tem e eu sinceramente achei legal pra caramba. Vamos entender aqui o quão simples o deck é e pode ser um pouco difícil aí também contra algumas matchups. Como né, de cara a gente vê que um deck com um arquetipo aqui que precisa de arte, né, vários itens e tudo mais já vai sofrer pra... Vai o Gloomy, vai sofrer pra Trevenant, vai sofrer pra Item Lock. Mas vamos tentar fazer esse setup o mais rápido possível no primeiro turno. Que parece que é muito parecido com a temática do Kyldeo Blastoise do nosso atual campeão mundial, Jacob Van Bagan, vai lá, com o Kyldeo Blastoise dele. Então eu acho que vai dar certo sim. Vamos aqui começar entendendo as cartas. Erodactyl, com duas energias incolores, ele dá o Jet Draft pra 120 de dano e descarta uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Depois com uma energia ele consegue dar 30, tem 120 de vida, resiste a lotador, isso vai ser importante dependendo dos decks do formato. Apanha pra elétrico, pra ciência. Mas ele só entra em campo como um Pokémon restaurado, ele é um fóssil. Então ele precisa aqui do seu Amber Fóssil, Old Amber. Mas tio Sam, eu não tô vendo aqui na decklist o Old Amber. E aí, como é que eu vou baixar esse Erodactyl? Vamos aqui para o Omastar. O Omastar tem a sua habilidade Restoring Beam. Uma vez durante o seu turno de processo a atacar, você pode procurar no seu deck por um Pokémon restaurado, um Restore, um Pokémon fóssil, e colocar no seu banco. Opa! Entendi como é que busca o Erodactyl e põe no banco. Só que tio Sam, o Omanyte, o Omastar, ele evolui do Omanyte, e o Omanyte também é fóssil. Como que você vai botar esse bicho em campo? Pela linha de energia aqui, vocês viram que às vezes até a gente consegue usar esse Spin em ataque, que é 60 de dano seco, tá? Uma energia de água e uma incolor, colocando ali uma energia de água e uma double. Ah tio Sam, o Omastar, tô vendo que não tem linha também de evolução dele. Tô vendo que tem o Omastar Break, mas como que você vai chegar no Omastar com o Wart? As na Manga de Arte, que vai pegar um Pokémon, se for a última carta da minha mão, o Arte tem que ser a última carta da minha mão, eu jogo, pego um Pokémon de água da pilha de descarte, coloco em campo e compro até ter 5 cartas. Então o objetivo do deck é fazer o Omastar com o Arte, e depois a gente começa a jogar com esse Erodactyl. Enquanto isso, tio Sam, poxa, então tem que ter estratégia pronta pra deixar o Arte como última carta. Sim. Qual a estratégia? As demais cartas do deck, vou explicar aqui, o Omastar Break. Um tem a habilidade de buscar um Pokémon restaurado e colocar em campo, o Omastar Break tem a habilidade de puxar um X pra ativo, ele joga os tentáculos e puxa o bichinho. Resumindo, o nosso deck é um baita matador de Shime in X, porque a gente vai fazer, puxou o Erodactyl, puxa o Shime in X, double no Erodactyl, 120, compra 2 prêmios. Próximo turno, o cara fez muito Shime in X, de novo, baixa o Erodactyl, busca o Erodactyl, consegue essa double do turno, põe a double do turno, puxa o Shime in X, mata o Shime in X. Simples, assim, a estratégia do deck. É só isso, tá? É a nossa única opção de ataque, como vocês estão vendo aqui. Nós temos o Bunelbe como uma opção de reaproveitar os nossos recursos, dependendo, a gente pode até milar, sim, o deck do oponente, se a gente tiver numa luta muito longa ali, que esteja próximo ao deck out. Ele tem a Ancient Straight Barragem, o que deixa ele usar duas vezes os seus ataques. Então você pode usar duas vezes, você vai escolher se vai ser o Rototiller ou se vai ser o Toca, tá? Geralmente a gente vai tentar reaproveitar os recursos do nosso deck, porque no começo a gente não é muito ligado em valor de recurso não, sabe? Pô, Explorador VS é uma carta boa? É, mas eu preciso fazer o Art. Ah, Ultra boa é uma carta boa, tal carta é uma carta importante? É, mas eu preciso fazer o Art. Então descarte ela pra ter só o Art na mão, até que você consiga pôr o Amastar em campo. Depois é outro papo quando você comprar essas cinco novas cartas com o Art. Temos aqui quatro No's pra draw power, por quê, tio Sam? Não era melhor ter mais Shaimin's, talvez? O Shaimin vai fazer com que a gente compre cartas até ter seis na mão. E lembrando, o objetivo do deck é fazer o Art. O Art nós precisamos de ter apenas o Art na mão. Então o Shaimin pode ser que coloque várias cartas na nossa mão, que impossibilite que o Art seja a última carta da nossa mão. Já o No, não. O No entrou, baixou. Opa, eu preciso comprar alguma carta pra combar? Usa, compra. Ou não, não precisa, só baixa o No. O No é uma carta que você pega e joga na hora. Temos aqui dois Shaimin X pra draw power e tentar fazer o setup do deck caso alguma coisa dê errado. Nós usamos Ultra Ball, buscamos o Shaimin até conseguir fazer esse setup com o Art logo no primeiro turno. Agora vamos aqui a grande, né, assim, o cérebro do deck, que é essa parte aqui das cartas trainers, que é onde vai fazer tudo funcionar. Temos o Apito. Essa é uma das cartas perigosas do deck, porque ela pode ser que fique na sua mão. Se o oponente não tiver nenhum Pokémon no banco, você não vai poder usar o Apito. Porém, ela é muito inteligente, porque se você matou um Shaimin X, foi pra pilha de descarte, agora você dá o Apito, traz mais um Shaimin X e com um Shaimin X só, só do cara ter baixado um Shaimin X, ele já se comprometeu a perder quatro prêmios nessa partida. Então esse é a maior importância aí dessa carta, mais ou menos pra essa jogada, tá? Pra esse combo. Temos aqui quatro Acrobikes, veio na mão, jogou. Ótimo. Compressor de batalha. De cara a gente já vai descartar um Almas Tar, um Art e alguma coisa, tá? Fora isso, é uma carta que veio na mão, a gente não quer descartar nada do deck, não interessa. Veio na mão, dá pra usar. Então usou até ter só o Art na mão. Continuamos aqui com o Correio de Treinadores. Mais uma carta que dá pra usar. Se você não quiser pegar nada, você não pega. Então, você pode buscar uma carta que vai te ajudar a descartar mais cartas da sua mão, ou você simplesmente pode não pegar nada e usou mais uma carta da sua mão, liberando espaço pro Art. Enigma do Tempo, outra carta que você pode usar. Você pode usar ela em conjunto pra pegar duas cartas da pilha de descarte e colocar na mão. Ou você pode também, se tiver duas na mão e você simplesmente precisa só se livrar das coisas, você pode usar pra olhar as três primeiras do topo do deck, depois você usa de novo pra olhar as três primeiras do topo do deck. Parece uma jogada muito idiota, mas em alguns momentos, pra fazer o setup do Art, pode ser que seja necessário, tá, pessoal? Então temos aqui quatro Explorador VS pra reaproveitar. Essa carta também é interessante. Manutenção. Você vai embaralhar duas cartas na sua mão no baralho e comprar uma carta. Então duas cartas que estejam pesadas na sua mão. Você usa a manutenção, tira duas. Resumindo, você vai trocar três cartas por uma nova. Essa nova pode ser que você consiga usar, pode ser que também trave a sua mão, mas você liberou três cartas e agora tem uma nova. Tá ficando mais fácil de usar esse Art, né? Vocês estão entendendo aí pela decklist. Temos aqui uma Super Hold pra reaproveitar, porque até a gente fazer o Amastar, como eu disse, nós não somos muito ligados aos recursos do deck. E aí pode ser que a gente descarte um, dois, três Aerodactyls. E aí a gente não tem mais poder de fogo. Então a gente tem que reaproveitar pra voltar o máximo possível desses Aerodactyls depois que a gente conseguiu fazer o Amastar. Temos aqui Ticket Reservado. É uma carta que veio na mão. Poxa, Tio Senna, essa carta é muito ruim. Nunca imaginei ver essa carta em algum deck. Pois é. Só que é uma carta que você pega e usa. Então assim, você pode escolher o seu top deck. Se der cara, você vai pegar uma carta do seu baralho, colocar separado, embaralhar o seu top deck. E coloca ela por cima. Então é a carta do top deck do seu próximo turno. Ah, Tio Senna, não sei, mas é uma carta que você pegou e usou, entendeu? Nós precisamos do deck com cartas assim. Pegou, usou. Pra usarmos o Art. Novamente, vou falar isso até vocês terem entendido totalmente. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Ultra Ball. Quatro Ultra Balls, simplesmente pra descartar duas cartas na mão. Cartas difíceis. Opa, encheu de suporter na mão. Descarta dois suporters com Ultra Ball. Busca alguma coisa. Ou não busca nada. E aí você vai conseguir fazer o Art. Agora vamos começar a nossa linha de suporter. É um Judge, um Nisandre, um Maníaco de Feitiços, um Xerozik e dois Art. Simplesmente pra gente não correr o risco do deck acabar, né? Porque se for um Art pros prêmios, e aí, o que a gente faz? Nada, né? Perdemos já. Então o Art precisa dessa segunda cópia. As demais cópias não são padrão Power, porque o deck todo se autodescarta automaticamente. Então comprar, meu amigo. Você vai comprar. Então o que você quer é controlar o jogo mesmo. Então o Xerozik, um suporte de controle. Hexman, um suporte de controle. Lissandre, um suporte de controle. E temos aqui também o Judge, que se você achar que o N cabe mais aqui, você usa o N. A questão do Judge é que o N pode ser que faça você comprar seis cartas, o Judge faz com que você compre apenas quatro. E se livrar de quatro cartas é mais fácil do que se livrar de seis cartas, na grande maioria das vezes, tá? Temos aqui duas Flintstones pra colocar em qualquer Pokémon pesado, como o próprio Almastar, como o Bunelby, como qualquer coisa que a gente precisar recuar pra puxar o Erodactyl do deck, colocar ele no banco com a habilidade do Almastar, fazer a Double, recuar quem tá ativo e já bate de novo com o Erodactyl. Então, em quem for preciso, essa Floatstone entra. Quatro Doubles são as energias que nós vamos usar pra atacar com o Erodactyl, ou a gente pode usar o primeiro ataque do Erodactyl, ou o ataque do Bunelby com essa energia de água, entendeu? Na pior das hipóteses, como eu disse, esse ataque do Almastar pode ser que seja possível sim. Mas eu acho que é totalmente tenebroso essa partida, vai estar muito punk se você precisar usar esse ataque do Almastar. Então eu acho que você não vai precisar nunca. Então vamos agora para a Gameplay com essa Deck Elite do Diego, ver como vai funcionar o Almastar Break. É um deck que eu tô muito ansioso porque eu achei bastante interessante, beleza? Então partiu o Gameplay, é nóis! Beleza? Vamos aqui, já estamos com o Almastar Break, vamos ver a nossa primeira vítima... Ou o nosso primeiro paulada aí, né? Que a gente vai tomar com o Almastar Break. Aparentemente precisamos de alguém com o Shining X no deck pra gente ter uma luta um pouco mais tranquila. Vamos ver aqui o nosso primeiro oponente, será o Das Toki. O Das Toki, ele tá de deck de metal, aparentemente. O Genesect e o Bronzong tá bem na modinha, então é um deck Tire. Vai ser um bom teste pra nós. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Duas doubles na mão, uma péssima mão aqui de início até o momento. Não temos como jogar, tá, pessoal? Por causa do Herodactyl, ele não é básico, tá? Então temos que ir jogando. Até que venha ou o Bunelby, ou algum No, ou um Shining X. Agora veio o Bunelby. Temos jogo. Eu acho que com essa mão aqui tá bem favorável da gente fazer, inclusive, o Wart no turno 1. Vamos ver se vai dar tudo certo mesmo. O Das Toki tá ali, com seu Shield bonito. Eu nunca soube como é que faz pra ganhar esse Shield aí, ó. Dessa Pokébola amarela com o roxo. Nós estamos com algum problema aqui de colher áudio do gameplay, tá bom, pessoal? Então se vocês estiverem... Antes de fazer qualquer comentário falando que não tô escutando a gameplay, É... Porque realmente o barulho do jogo vai ficar sem nesse daqui, tá? Vai ficar mudo, vai ter só o barulho da nossa música de fundo. Então curta a musiquinha e vamos jogando. Não vai ter som de nenhuma animação do jogo, não. Vai ficar em escuro mesmo. Peço perdão, hein, pra vocês. Eu não sei o que aconteceu enquanto eu colhi. Tô colhendo esses últimos testes aqui que andam dando errado. Mas eu vou resolver. Vamos lá. Primeiro o Battle Compressa, ele mandou duas energias metálicas, um Lisandre. Passou o turno, ok. Um Juiz? Não é muito isso que eu quero, não. Vamos começar de Acrobike pra ver o que a gente vai ter de opção. Um Compressor de Batalha, ok. Então, sim, precisamos agora de um Versus Seeker. Vamos fazer um Shai Min também. Vamos ver aqui o que nós não queremos. Eu não quero o Almastar no deck. Eu não quero os Artes. Só tenho o Art. Olha só, o outro foi pros Prêmios. Vou tirar aqui também esse Maníaco de Feitiços. Vamos ver aqui como as restas coisas. Vou dar um Ultra Ball. Vamos descartar esse... Eu não vou arriscar ficar sem mão, não. Eu vou descartar uma Ultra Ball e o Almastar. Eu pensei em descartar o Juiz, mas... Eu tô achando que não vai ser muito bom, não. Nós já estamos comprando muito poucas cartas aqui no momento. Vamos de Shai Min pra 3. Vamos ver se a gente tem a possibilidade do Explorador VS agora, pra gente tentar limpar a mão. Ainda não temos possibilidade do Explorador VS. Continuamos sem ter. Vamos tentar aqui com o Ticket Reservado. Será que o Ticket Reservado é a boa agora, cara? Ou é o Enigma do Tempo? Ahn... Bom... Vamos de Ticket. Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente se prepara pro próximo. Deu coroa, então esquece já tudo que eu tava planejando aí. Vamos agora de Ultra Ball. Vamos tirar aqui o Juiz, o Shirozik. Vamos... A única opção que nós temos é o No, né? Poxa, o outro Shai Min tá nos prêmios, cara. Um pouquinho de desatenção minha, peço perdão. Mas ainda tá tudo tranquilo em relação a isso. Vamos aqui o Nozinho. Tchau, o No. Vamos lá. Compra aquele Verso Seeker, vai. Compressor de Batalha. Ok. Pode ser que seja legal também. Vamos tentar descartar aqui algumas coisas. Acredito que vai ser a linha de Supporter inteira. Eu não quero comprar Supporter mais no momento. Manutenção, cara. A gente não comprou nada disso. Poxa, não temos mais Supporter no deck. Então precisamos descartar algumas coisas. Eu vou mandar um Aerodactyl. Nós provavelmente não vamos precisar de quatro Aerodactyls. Vou tirar os dois Compressores de Batalha. Que são cartas que nós não queremos comprar mais. Vamos aqui bater com o Bunelby. Vou colocar aqui essa energia no Bunelby. Vamos Equar, fazer o Shai Min. No próximo turno nós temos Double Shai Min tudo na mão. E vamos torcer pra ele não nocautear esse Bunelby nosso. Que eu acho um pouco difícil esse Genesect com Bronzong. Conseguir causar esse dano nesse turno. Olha lá, ele fez o primeiro Bronzor dele. E eu acho que ainda estamos seguros. Eu acho. Vamos fazer o teste aí, né? Com isso. Bom, galera. Vale lembrar que queria recomendar mais uma vez o canal da Pokémon TCG Depressão, tá bom? Se vocês quiserem, se inscrevam lá. Estão fazendo uma série me homenageando, né? Que é mais me zoando do que homenageando. Fazendo lá um Tio Sam com C cedilha. No qual o cara faz atrocidades durante o gameplay. Apito. Tá aí a carta perigosa, né? Que eu não queria comprar. Compramos um Apito. O Apito, ele não tem Pokémon na pilha de descarte. Não tá fazendo nada. Vamos fazer o Shai Min de novo. Qualquer coisa a gente repete a ação do turno passado. Pra quatro cartas. Dois Unos. Vamos tentar acertar agora isso daqui. Que se a gente acertar, a gente consegue. Coroa de novo. Que saco, hein? Se tivesse dado cara, a gente colocava... O Explorador VS ali na frente. A gente comprava com um No. Mas deu tudo errado. Vamos lá. Um Nozinho pra... Opa! Podia ter pensado nisso, hein? Se eu tivesse jogado fora o Explorador VS, agora tava na mão. Não pensei nisso. Paciência. Mas ele continua na mão. Então tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Vou pegar duas cartas. Eu consigo pegá-las com Ultra Ball. Então eu quero uma Ultra Ball. E... Um No, talvez. Vamos lá. Aqui já tem três Ultra Balls. Cara, eu acho que é um Ultra Ball e um No mesmo. Acho que é a melhor coisa que a gente pode pegar no momento. Vamos lá. Então, já temos o Amastar em campo, né? Teremos o Amastar em campo agora. Vamos ter que descartar essa Double. Paciência. Descartou aqui. Foi. Pra gente ter chance de poder atacar com a Aerodactyl ainda esse turno. Ainda é possível. Sim, ainda é possível. Vamos lá. Pegamos. Fazer dois Unos aqui. Foi um. Foi dois. E agora... Arte. Não foi no turno um. Foi no dois. Mas beleza. Paciência. Vamos lá. Trazer o Amastar pra campo. Agora nós podemos usar a habilidade. Trazer o último Aerodactyl que tá no deck. Ainda bem que a gente não comprou ele. Se tivesse comprado ele ia dar muito ruim. Pronto. Tem um. Tem três, né? No deck, na verdade. Vamos lá. Aquela hora que a gente tava buscando com Ultra Ball. Não é a carta que tava na pilha de descarte. Correio, cara. Eu acho. Não. Eu quero Explorador, velho. Correio. Correio. Já tenho na mão. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco preocupado ainda. Agora eu quero a Double, né? Agora eu quero a Double. A gente vai correr aqui até pegar essa Double. Tentar ao menos pegar a Double. Que sorte, hein? Estamos com sorte hoje, aparentemente. Ou o deck realmente é muito bem montado. O Diego disse que ele não anda perdendo muito com esse deck, não, viu? Ele perde só pra Bad Match mesmo. As outras partidas todas ele anda conseguindo vencer com facilidade. Nós precisamos de uma Double no próximo turno, porque o Amastar já busca os Aerodax. Vamos tentar acertar. Finalmente, cara. Então vamos colocar a Double aí no top deck. Pronto. Então, no próximo turno, nós também temos Aerodaxial. Nesse turno nós já temos Aerodaxial. No próximo turno também. Lembrando que Aerodaxial recua de Gratz. De Gratz? Vento de Jato partiu 120 de dano nesse Genesect. Show de bola. Pressão total aí pro lado dele. Ele botou todas as fichas nesse Genesect. Ele não tem mais nada em campo. Não consegue dar uma resposta, assim, tão grande nesse momento. Ele consegue levar o nosso Aerodaxial. Mas levou o Aerodaxial e o bichinho dele faleceu também ali. Foi pro abraço, sabe? Não serve de muita coisa não, de base. Nós temos uma Ultra Ball na mão que vai fazer com que a gente faça o Amastar Break. Tá bem tranquilo da gente fazer o Amastar Break nessa partida aqui também. O que não tá tranquilo é que ele não tá com... Ele não tá com Chaimins, né? Isso é meio triste. Vamos subir o Bunelb. É o nosso único recuo grátis no momento. O ideal seria que a gente tivesse mais de um Aerodaxial, mas não temos. Topdecamos a Double que a gente colocou no Topdeck. Agora vamos lá. Double no Aerodaxial. Eu acho que esse turno nós não precisamos fazer nada, tá? Vamos esperar um pouco. Porque a gente tem Explorador VS, temos tudo. Vou dar só um Correio pra falar que a gente não fez nada. Temos a opção aqui de uma Acrobike. Acho que é o melhor pra gente comprar alguma coisa ou outra. Vamos dar aqui pra prejudicar um pouco o turno dele. Vamos dar um Maníaco de Feitiços esse turno. E aí ele vai novamente não fazer Chaimins, entendeu? Provavelmente, né? Ele não vai ser bobo de fazer um Chaimins esse turno. Mas a gente deixa ele atrasado ali um pouco. Ele não vai ter a opção de fazer Bronzong. Não vai ter a opção de tirar item. Tá sem habilidade. Tá sem habilidade por causa do... E compramos o nosso Monster Break, olha só. E agora temos a segunda Float. Ele vai vir com o Bronzor. Ele faz outro Genesect X. Ok. Temos todos os prêmios que nós precisamos pra vencer a luta. Já em campo. Agora a questão é se a gente consegue levar esse tanto de Genesect X. Que a troca ali não foi tão favorável assim do Aerodact com o Genesect. Apesar dele tá bem lentão, né? Ele tá bem lento. Ainda. Energia no Genesect com o Assault Vest. E eu acho que nós vamos ter que dar alvo no Genesect com o Assault Vest, viu pessoal? A gente vai ter que dar 3 hits pra nocautear ele nesse momento. O Aerodact não consegue nocautear ele em 2. Mas eu acho que a gente não pode deixar com que ele energize. Ele não pode conseguir energizar. Aí vai dividir a cabeça dele um pouco. Vou colocar a Float no próprio Almastar. Vamos primeiro puxar um Aerodact. O Aerodact em campo. Tá. Agora vamos puxar o Genesect com o Assault Vest mesmo. Nós não temos Double, mas no próximo turno a gente pode correr atrás dela. Afinal o deck já tá quase acabando. E eu acredito que tá tudo aí. Eu não sei se a gente tem Explorador VS. Porque se tiver Explorador VS, a gente também pode dar um Shirozik pro próximo turno. Pra tirar esse Assault Vest. Ou não, porque já temos 3 Explorador VS na pilha de descarte. Tá um pouco complicado isso daí. Mas eu acho que vai dar certo mesmo assim. Bom, pra primeira gameplay eu achei que o deck fez tudo o que ele falou que ia fazer. Tudo que eu falei na descrição ali na hora de explicar a decklish. O deck tá fazendo e se mostrou um bom deck. Troca de Purum Price, entendeu? Não é tão ruim não. Então, pareceu-se uma coisa bem random. Ele fez ali agora o primeiro Shamex. Agora sim nós temos o alvo fácil que nós estávamos buscando. Vamos ver. Nitidamente agora, pessoal. Nós só precisamos puxar aquele Shamex. A gente nocauteia com o Herodactyl. Depois a gente sobe outro. Não, ainda precisaria do Apito. Jogada que eu pensei não dá muito certo não. Porque ele só tem o Shimeen. A gente tá sem o Apito ainda. Não daria certo. Agora não. Agora ele ajudou a gente sim. Agora a gente tá com tudo na mão pra ganhar. A gente precisa só de achar a Double. No próximo turno a gente chama um Shimeen e puxa. A gente nocauteia com esse Herodactyl. Que não vai morrer esse turno. Não tem como esse Genesect matar o nosso Herodactyl esse turno. E aí a gente... Depois no próximo turno a gente termina o deck ali, entendeu? Que a gente sabe que tá no deck a Double. Com Acrobike, com Correio de Treinadores. A gente dá um limpão no deck ali e vai vir essa Double. Tem um Nole ainda no deck também. Tá bem fácil, tá? Dá pra comprar. A gente tem tudo na mão. Que pode... Pra poder vencer. Lá vem a segunda energia do Genesect. Mais um Elo de Metal. E tem dois Genesects preparados, né? Resumão é esse. Vamos aqui de Correio. A Double tá no deck. Isso já me deixa tranquilo. Vamos... De Manutenção. Vamos de Acrobike. Explorador VS. Eu acho que eu não sei o que eu quero. A gente perde agora o Enigma do Tempo. Que a gente tinha dois no deck e não temos mais. Vamos dar uma Acrobike. Agora vem a Double. A gente perde o outro Enigma do Tempo. Agora a gente não comba mais com o Enigma do Tempo. Mas já vamos colocar aqui a Double no Aerodact. E pronto. Nesse momento temos tudo que a gente precisa pra ganhar. Sabe o que eu vou fazer? Dificultar. Pronto. Agora a gente não pode mais usar a habilidade do Almas Tar. Depois desse negócio. Mas ele também não vai poder usar o negócio. E as energias dele estão todas em campo. Então vamos tentar ganhar do jeito difícil. Porque a partida já estava nas nossas mãos. Não tinha como a gente perder. Puxava um Shimeen e batia com o Aerodact. Puxava outro Shimeen e batia com o Aerodact. Estava tudo em campo. Dificilmente ele ia conseguir dar alguma outra resposta diferente. Poxa, então o que você fez isso? Pra ver se o deck realmente tem um poder de resposta bom. Porque a gente está muito tranquilo aqui no momento. Olha lá. Ele pega certo o Max Alistair. Agora a partida equilibrou. Depois desse X-Manic que a gente deu na gente mesmo, né? Loucura total. Ah, Tioncense, vai perder de Overdeck ali. Vai perder de Decal. Tio, perco nunca. Eu tenho esse Super Vara aí na mão. A gente volta 3 Unos pro deck. Independente do que vier pro deck. A gente vai top Decal que a gente quer, entendeu? No caso a gente pode voltar... É um No mesmo. A gente volta 3 Unos. Compramos o deck inteiro. O que mostra que o deck... Pro draw power do deck não é o problema. Ah, mente, o Sam. Por que você deu esse X-Manic? Cara, pra dar emoção. Eu quero ver o que eu deu. Fiquei muito curioso aqui, velho. Com o que o deck poderia fazer. Mas se a gente não tivesse dado o X-Manic a gente teria ganhado. Beleza? Você entendeu isso? Ficou fácil? Talvez... Ah, e se ele mata esse Omastar seu? A gente dá Explorador VS pra Lysandre. Em vez de dar pra Hex-Manic. Entendeu? A gente já tem ali o negócio na mão garantido. Ele passa, então. Não quer... Não consegue nocautear a gente. Porque ele não tem energias suficientes. Nós estamos tomando o deck out. Então vamos usar o Super Bastão antes. Só isso mesmo. Voltar 3 Unos. E agora vamos... Vamos atacar nesse Genesect mesmo. Já que é pra comprar prêmio. A gente volta as energias pra pilha de descarte dele e tudo mais. Mas tá bem tranquilo ali nocautear aquele X-Mins. Porque depois ele volta um X-Mins pra mão, com AZ, alguma coisa. E aí tira a nossa Wing Condition nesse momento. Se ele tiver um AZ, a gente tivesse nocauteado um X-Mins esse turno. Aí com o AZ ele tiraria a nossa Wing Condition do próximo turno. Agora não. Não tem nada pra fazer. A gente... Venceu, né? Ele vai dar ali mais um negócio. Pérono de Metal. Só que como, Tio Sam, você deu o Explorador VS pro Maníaco de Feitiços... Se ele nocautear o seu Omastar Break... Eu não sei se você tá em Wing Condition, mas não, hein? Eu acho que ainda sim. Mas fica bastante complicado, sem dúvida alguma. Ele não vai matar o nosso Omastar Break, não? Vai? Será que ele vai? Acho que não. Acho que não. Vamos ver o que ele vai fazer. Maníaco de Feitiços. É uma boa também. Pronto, perdemos a habilidade do Omastar Break. Ele vai vir pra cima da gente, vai nocautear esse Aerodactyl. Beleza. Só que como nós temos Bunelb no banco e a gente escolheu, né? Deixar essa partida num nível mais difícil. A partida ainda tá 4x2. Tá bem tranquilo. Vamos subir o Bunelb. Vamos voltar um Explorador VS pro deck, já que a gente tem energia. A gente volta o Explorador VS. E pronto, já estamos com a Win Condition novamente em nossas mãos. Porque a gente só vai comprar o No, então a gente pode comprar até vencer. Então nesse momento nem interessa a próxima carta que a gente vai colocar não. A gente só precisa desse Explorador VS. Mas vamos voltar outra carta aqui pro deck. Quem sabe uma... Se bem que eu acho que a coisa mais inteligente a ser feita seria... Seria Milar a primeira carta do topo do deck dele. Vamos pegar aqui o Lissandre e voltar pro deck. O Xeroziki. Acho que a Pedra Flut... Nesse momento, galera, tá muito claro que a gente não perde mais, entendeu? A gente tem o Explorador VS. O nosso deck é todo composto por o No. Então a gente vai comprar as coisas que a gente precisa. E agora não interessa quem que ele nocaute. E se ele conseguir nocautear o Aerodactyl... Aí complica. Aí complica. É mesmo. Então calma aí, ó. Corrigindo a minha jogada então. Eu deveria ter voltado... Um Aerodactyl e o Explorador VS, tá bom? Era essa a jogada certa. Porque se ele nocauteou o Aerodactyl... Ele não nocauteou o Bunelbe. Então a gente pega... Volta o Bunelbe pra ativo de novo. No próximo turno a gente volta uma Double. Volta um No de novo. Talvez poderia ser. A gente chama o Aerodactyl... E aí a gente fica em um Incondition pra sempre. Até ele comprar o último prize dele. Mas aqui tá muito difícil, cara. A gente não perde isso aqui, não. Tá bem tranquilo a partida. Bem segura isso. Tanto de Genesect, Bronzong... E é um deck... Eu não considero o Bronzong e Genesect um deck Taerun, tá, pessoal? Eu considero o Genesect e o Bronzong o deck Taerun e meio. Que ele conseguiu pelos últimos resultados que ele conseguiu. Não acho que é um deck tão bom, tá? Pra ficar bem claro. Vamos lá. Ele puxou o Genesect, puxou o Strain Tudo. Mas, doutor... Se o senhor nocautear o Bunelbe acabou. Pronto, ele nocauteou o Bunelbe. Ele não chama ninguém do banco ali pra prejudicar a gente. A gente tem todas as opções. A gente tem Lisandra, a gente tem Spanador VS. A gente compra o deck inteiro. Todos os recursos do deck. E é isso. A gente pode escolher a maneira que vai ganhar agora. Vocês podem escolher e ficar à vontade. Olha só. Temos aqui a Pedra Flutuante. Temos um Nuno na mão. Que vai fazer a gente comprar as outras cartas que a gente quer. Pronto. Tá aí o Explorador VS. A gente pode buscar o Lisandre. A gente pode usar a habilidade do Amastar. A gente pode fazer o que quiser. A gente vence a partida. Bem tranquilo. Era o Dacto Amastar. Sensacional, hein? Um deck de Amastar Break. Na minha opinião, eu controlei, deitei, rolei. Não perdi o controle da partida hora nenhuma. Tava bem tranquilo. Vamos fazer mais uma gameplay. Apesar do deck ter rodado perfeitamente. Logo nessa primeira gameplay. Pra gente mostrar aí o potencial desse deck. Beleza? Então partiu o segundo gameplay. Vamos lá. Quem será agora o nosso oponente da segunda gameplay? Será o Trainer Ankh. Um deck de... A caixinha dele é do Zygarde. Luta e Branco. Deve ser Zygarde, né? Tomara que seja Zygarde. Trainer Ankh. Que também é um deck novo aí dessa coleção. É bom pra gente ver a interação desse deck aí. Com os decks do formato. Você que gosta de Rogue. Eu acho que esse deck que o senhor está assistindo nesse momento. É um baita de um prato pra você, hein? É bem legal. Bem legal. Vamos de um No. Que eu acho que é melhor do que começar com o Shai Min. Já que o nosso objetivo é comprar cartas pra poder fazer o Arche no turno 1. E nesse momento a gente está bem distante desse objetivo que a gente quer. Pelo menos com as cartas que estão na nossa mão. Aí a gente ainda precisa fazer mais algumas coisas. Galera, muito em breve estarei começando uma série. Falar pra vocês aqui também já adiantando pro pessoal que está sempre aí firme e forte nas gameplays do canal. Muito obrigado aí a todos vocês, tá? Sejam muito bem-vindos sempre. Se você é novato no canal, se inscreve aí. E acompanha as gameplays, cara. Eu faço isso aqui gostando muito. Esperando que vocês também se divirtam. Quero encerrar todas essas possibilidades de deck da Fates Collide pra gente voltar em alguns decks competitivos antes de sair Steam Siege. E a gente comprou muita coisa ruim, viu? Muita coisa ruim, pra ser bem sincero. Vou mandar esses dois Aerodactyls embora. Vou pegar um Nozinho. Fico feliz em saber que a outra Ultra Ball está no deck. Vamos fazer um No. Vamos dar aqui você pra 3. Agora me faltou a Ultra Ball, né? Me faltou uma Ultra Ball. Se fosse uma Ultra Ball esse compressor de batalha, a gente tinha feito agora o Art. Vamos mandar esse daqui embora. Esse Maníaco de Feitiço embora. Vou mandar o Xeroziki embora também. Vamos dar o Art. Vamos aqui. Tá aí a Ultra Ball. Não, vamos mandar a Acrobike pro primeiro. É, tá certo. Corrige aí. Vamos mandar a Acrobike pro primeiro porque a nossa jogada fica muito mais inteligente. Aí depois é indiferente. A gente topdeca a Acrobike, pega a Ultra Ball e pronto. Independente do que aconteça aí no próximo turno. Nós estamos com a Amastar em campo. Estaremos com a Amastar em campo. Compramos aqui com o No. Acrobike. Agora a gente faz. Eu viajando aqui que precisava de esperar o próximo turno. Não precisa com o Nozinho ali, firme e forte. Vamos lá. Ultra Ballzinha. Vem aqui. Você, você. Um No na busca. Ou falha a busca. Um No na busca. Não custa nada ter um Nozinho, né? Um Draw Power nunca é ruim. Vamos pegar o Bunelbe, cara. O Bunelbe fez diferença na partida anterior. Vamos lá. Bunelbe. Energia no Chaimin. E vamos de Arte agora. E a gente também tá com dois Aerodactyl já na pele de descarte. Então tá um pouco perigoso. Beleza. Show de bola. Vamos trazer aí um Aerodactyl. Tem dois ainda no deck. Show. Acho que vai ser suficiente. Correio pra... Compressor de batalha, né? Vamos tirar essas outras coisas ruins. Vamos pôr um Golden Ticket. Não rolou. Vamos lá. Golden Ticket. Agora sim, pra cara. Precisamos de Double, né? Precisamos de Floatstone, meu amigo. Floatstone. Floatstone. É isso que a gente precisa. Floatstone, cara. Concordo que é Floatstone. Só finalizar o turno. Se ele nocautear a gente, eu joguei errado. Deveria ter colocado a Double. Se ele não nocautear a gente... Agora talvez eu tenha jogado bem errado, né? Porque essa Floatstone não vai mudar em nada pra gente. Depois que ele quebrou essa Double. Mas ainda bem que ele quebrou a Double do Chaimin. Tá muito no começo do jogo ainda. E a gente nem sentiu tanto perder essa Double não no momento. Mas o que não tá rolando no momento, de forma alguma... É a gente perder... É a gente perder... Este Bunelbi. Cara, o Bunelbi... O Bunelbi vai jogar demais nessa partida. Meu Deus. Se não vira as coisas... Deixa eu puxar o outro Aerodactyl já. Fazer um Amastar Break. Vou colocar aqui. Vamos tirar aqui tudo. A gente tem um Explorador VS. Então vamos tentar comprar as coisas que a gente precisa. Eu vou dar um juiz nesse turno, provavelmente. Eu não preciso do meu segundo Amastar Break. Não quero comprar isso. Não quero o Sheroziki. Não quero o Lissandri. Ou não quero os Compressores de Batalha. Bom, não sei se eu tinha que ter descartado isso ou os Compressores de Batalha. Mas era por esse caminho, viu galera. O caminho era esse. Vamos aqui com o juiz agora. Poxa, o Sam. Por que você não faz o Arte? Porque não vai dar certo. Agora que eu baixei o Aerodactyl ele vai falhar. Veio a Double. Isso quer dizer que eu coloquei a Floatstone no Pokémon errado. Se eu tivesse acreditado e colocado no No. A gente ia limpar o Carbink dele esse turno. Eu ia deixar ele sem energia nenhuma em campo. Nossa, ia ser muito lindo. Vamos lá. Acaba que não vem nada. Não veio a Float. É isso. Eu quero que ele nocauteie esse e o No. Então vamos esperar até que ele nocauteie esse e o No. Bom galera, espero que vocês estejam gostando dessa gameplay. Desculpa aí se tá alguma coisa um pouco confusa. Eu tô bem concentrado aqui. Tentando não fazer muita coisa. Na primeira partida eu já zoei demais. Já tive condição de ganhar. Não ganhei. Esperei pra ganhar. Então isso. Vocês que são antigos do canal. Vocês sabem que eu faço isso. Desde os meus mil inscritos. Dois mil inscritos. Sempre fiz essa jogada de cara. Se eu fizer isso aqui eu ganho. Então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer outra coisa. Pra gente ver qual que é a possibilidade do deck de comeback. Caso eu não estivesse nessa situação de win condition. Eu sou cheio de fazer essas brincadeirinhas. Não é muito correto não. Não é tão profissional assim. Mas eu acho divertido. Eu consigo ter essas visões de deck que tem a chance de ter comeback jogando dessa forma. Então pra mim é mais fácil jogar dessa forma. Temos agora Silent Lab. O que vai anular a habilidade de todos os pokémons básicos. Só que o nosso Almastar não é básico tio. Não, ele não é básico. Então não tá parando com o negócio. Vamos aqui de tentáculo. Puxar esse Zygarde. Double. Vamos tentar um Golden Ticket. Pra quem sabe pôr a Double. Não deu certo. Ok. Então vamos de vento. Jet Draft. Vento de jato. 120. Esse Zygarde. Não vai chegar a ver as cores dessa partida não. No próximo turno aí. Por mais que ele coloque uma energia. O Aerodactyl resiste. A gente tá bem tranquilo. Agora a gente ficou numa situação bem favorável. Tá massa pra caramba a partida aí pra nós. Tcharam. Skylinha. Que vai fazer o que pra você? Nada. Eu acho. Acho que nada. Não tem motivo algum não. Ele... Não tem nenhuma resposta de imediato não. Só se ele tiver um Escape Rope. Que é inútil também. Tudo é inútil. Tudo que ele quiser tentar. A nossa preocupação no momento é Double, tá pessoal? É a única coisa que a gente precisa. A gente só precisa de Double. Ele passa. Não coloca a Mosca em ninguém. Tudo bem. Vamos... Não temos mais Aerodactyl. Mas vamos ver aqui o conteúdo do deck. Temos duas doubles no deck. Ok. Vamos lá. Vento de jato. Vamos comprar duas cartas. E torcer. Deixar a responsabilidade da Double pro próximo turno. Porque no momento ainda temos Aerodactyl vivo. Vamos ver a Double. Vamos ver a Float. Mas esse bichinho não consegue nocautear a gente não. Olha só. Ele tá causando nesse momento... Falta 20, brother. Ele colocou ali. Daria 120 de dano. Como a gente resiste 20. Perfeito. Perfeito. Agora a gente pode só... Cara, a jogada nossa foi muito errada, viu? Desculpem. Era melhor se a gente tivesse subido outro Aerodactyl e batido com outro Aerodactyl. Assim a gente já ficava com o Aerodactyl com a energia pronta, tá? Eu fui precipitado. E agora se a gente perder o outro Aerodactyl, a gente fica numa situação de risco. Não devia ter usado o Aerodactyl desse Aerodactyl. Ele não tá matando a gente. Por mais que ele tenha recuado e tudo mais, feito esse negócio aí. O outro não conseguia matar. E aí o Carb... Se o outro estivesse na frente, o Carbink não mataria. O outro não mataria. A gente teria um Aerodactyl em campo com Double. Agora a gente tem três Aerodactyls na pilha de descarte. A gente tem Double. Não tem ninguém pra pôr esse negócio. Então isso aí foi meio feio da nossa parte. Vamos chamar aquele bicho ali. Pra pelo menos tentar corrigir o erro. Que se a gente fizer essa jogada certa agora vai deixar ele em uma baita de uma pressão. Ele vai subir agora com o Carbink. E sem Garchomp pro próximo turno. Sem Garchomp. Carta ao Professor. Duas energias. Caramba, tinha sido muito melhor, velho. Se a gente tivesse recuado. Ah, não? Ok. Então vencemos. Porque com o Explorador VS agora... Eu não vou ficar narrando um Incondition, não. Tipo, brincar com o Xerozi. Que a gente remove o negócio. E consegue o knockout do Carbink dele. Pronto. Show de bola. O Master Break. Tcham. Ó. Sucesso na balada. Vencemos bem. Vencemos tranquilo, né? Foram dois decks bons. E que o deck funcionou aqui perfeitamente. Ah, tio Sam. Eu que só tenho dois Shaimins. Eu gostei mesmo. Porque vai dar pra montar um deck. Até que eu achei competitivo. Eu também achei. Sinceramente. Eu acho que você que não tem esses setups de Shaimin. Não tem essas kites. Esse deck é bem barato, tá? Saiba na vida real. Qualquer lugar esse deck é barato. Só tem os dois Shaimins. Tirando os dois Shaimins. Muito barato o deck. Bom, galera. Agradecer ao Diego pela decklist. Foi muito massa. Trouxe aí então a gameplay de o Master Break pro canal. E se eu fosse os gringos eu dava uma olhada nesse vídeo aqui. Porque a decklist tá bem legal. É um Rogue bem simpático. Ah, será que teremos isso nacional? Só se alguém no Mundial? Só se alguém for muito louco? Acredito que não. Mas, bom, galera. Vamos encerrar aqui essa gameplay. Tivemos dois gameplays. Tivemos a decklist. Espero muito que vocês tenham gostado. Tudo de bom pra vocês. Que vocês estejam tendo um ótimo dia. Se você é novato aqui. Se inscreva no canal. Já deixa o seu like. Deixa o comentário aí do que você achou. E tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. É nóis. Uhul! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto